Olá, tudo bem? Para você que me conhece, acompanha o meu trabalho, meu muito obrigado. É um prazer imenso estar novamente aqui com você. Para você que está chegando agora e ainda não conhece o meu trabalho, eu sou o palestrante João Vidal e é uma alegria muito grande estar aqui contigo, estar aqui somando na sua vida pessoal, somando na sua vida profissional, através de dicas que realmente vão fazer a grande diferença na sua forma de pensar, sentir e visualizar a arte de vender. E hoje eu quero falar com você, que é o profissional de vendas, que alcança suas metas e até supera. Meus parabéns! É muito legal estar falando com campeões de vendas. Mas e você que não consegue atingir as suas metas? E você que não consegue superar as suas metas? O que você me diz? É muito comum encontrar no mercado pessoas que não conseguem alcançar as suas metas e às vezes colocar a culpa no governo, falar que o preço está caro, o mercado está ruim. Você já ouviu isso acontecer em algum lugar? Isso está acontecendo com você? Isso acontece na sua empresa? Veja bem, é muito importante nós pensarmos sobre isso, porque enquanto nós encontrarmos desculpas para não alcançar o nosso propósito na vida, consequentemente nós não vamos alcançar os nossos objetivos, não é verdade? Então é um momento especial para você refletir o porquê você não consegue alcançar as suas metas na arte de vender. Vamos lá! Primeiro eu quero falar para você que é o seguinte, em qualquer área da vida, só alcança metas, só supera metas, aqueles que são realmente dedicados. Para traduzir em uma palavrinha simples, aqueles que são realmente profissionais. E aí fica uma pergunta, você é um profissional de vendas? Você é um atendente? Você é apenas o vendedor ou você é o profissional? Se você é o profissional, consequentemente você tem atingido as suas metas. E ser profissional de vendas, o que acontece? Não é só entregar o produto, não é só entregar o serviço, é um conjunto da obra. Consegue entender? É um processo, é um passo a passo. Aquele que se sente o profissional e apenas entrega produto, o que acontece? Ele pensa que não precisa fazer muita coisa. Agora, aquele que é um profissional, aquele que entende, compreende a sua carreira, compreende o seu negócio, entendeu? O que acontece? Ele procura investir a cada dia de uma maneira diferente para entregar o seu melhor. Então essa é a diferença. Então fica a pergunta, você atinge metas? Você não atinge as suas metas? O que você tem feito para atingir as suas metas? Você está com a sua mente conectada a descontos? Você está com a sua mente conectada a brindes? Você está com a sua mente conectada a prazos diferenciados? Eu posso garantir para você, enquanto você estiver com a sua mente conectada a preços, a brindes, entendeu? A descontos especiais, a prazos diferenciados, dificilmente você irá conseguir atingir as suas metas. E sabe quando você vai conseguir atingir as suas metas? Quando você começar a ter a percepção. O que eu fiz até agora? O que eu posso fazer a partir de agora? Porque muitas vezes, aquilo que você está deixando de fazer, que é exatamente aquela, sabe aquela peça que encaixa para você alcançar até superar as suas metas? Então isso faz uma diferença muito grande. Não pergunta, não olha muito o que você já fez. Começa a partir de hoje se perguntar. O que eu não fiz até agora? O que eu posso fazer de diferente a cada dia para superar as minhas expectativas? E aí quero dar uma dica muito legal para você. Não tenha sobre os seus ombros a meta do mês inteiro. Porque quando você tem sobre os seus ombros a meta do mês inteiro, o que acontece? Pesa muito. Então divide a sua meta do mês pelo número de dias úteis que você vai trabalhar. Você percebeu como fica bem mais leve quando você faz essa divisão? Aí você tem essa meta. Depois você tem a sua meta diária. Divide essa meta diária pelo número de horas que você trabalha. Olha que legal, isso vai fazer uma diferença incrível. Ficou mais leve ainda. E à medida que fica mais leve a sua meta diária, consequentemente, o que acontece? Você consegue se motivar mais. Você consegue comemorar mais a cada pequenos passos. Vou dar um exemplo simbólico para você. Imagine que você tem uma meta de vendas. Apenas uma simbologia, tá? Você tem uma meta de venda de um milhão de reais por mês. Legal? Muito bem. E você começa o mês trabalhando pensando em um milhão de reais. Percebeu que é um peso muito grande? O que acontece? Divide essa meta. Imagine que você trabalhe 20 dias úteis. Você divide essa meta por 20. Sabe o que vai acontecer? Baixou a sua meta diária, passa a ser o quê? 50 mil. Olha que legal. Aí você divide esses 50 mil por uma média de horas trabalhada. Aí vamos pegar um exemplo. Oito horas. Baixou para 6 mil e pouquinho. 6.250. É claro que 6.250 por hora, dependendo do tipo de produto que você vende, é muito dinheiro. Mas dependendo do tipo de produto que você vende, você entende que está dentro do contexto e não é tanto assim. Eu estou pegando tudo aqui simbologia. Então, dica. Pega a sua meta mensal, divide pelo número de dias trabalhados. Depois você pega a sua meta diária, divide pelo número de horas trabalhadas. E cada hora que você percebeu que você atingiu aquela meta por hora, internamente você comemora. Agradeça. Cada dia que você fechou o seu dia de trabalho e você atingiu a sua meta, sabe o que acontece? Cria algum código, alguma coisa que venha a ser bônus para a sua comemoração. Sabe? Chega e fale para você. Fale no espelho. Fale para o seu nome. Fale o seu nome e diz parabéns porque você merece. Agradeça a Deus, agradeça a você, agradeça a empresa a qual você trabalha e consequentemente você começa a gerar dentro de si uma energia que faz a grande diferença. E consequentemente você está cada dia mais desconectando das notícias negativas, desconectando daquele peso que é o peso do mês inteiro sobre os seus ombros. E você está comemorando um dia de cada vez, vivendo um dia de cada vez. Legal? Pensa nisso aí com muito carinho. Então, começa a trabalhar meta. O que acontece? Se você tem que caminhar 10 quilômetros por dia, você começa dando o primeiro passo. Entendeu? Então, se você tem que trabalhar 8 horas, 10 horas por dia, você começa com o primeiro minuto. É assim que se trabalha uma meta. É assim que você atinge uma meta e supera uma meta. Entendeu? Não ficar naquela situação, naquele estresse, naquele cansaço, naquela ansiedade. Eu tenho que bater a minha meta, eu tenho que bater a minha meta. Não. A sua meta ela é a cada segundo, a cada minuto, sabe? A cada hora, a cada dia, a cada semana, a cada mês, a cada ano. E você vai evoluindo, crescendo passo a passo. Legal? Muito bem. Eu gostaria agora de fazer um convite especial para você. Dê o seu like. Deixe os seus comentários, o que você viu, do que você ouviu. Compartilhe com seus amigos, porque o nosso lema é... Se eu quero ser feliz, ajuda pessoas a serem mais felizes. Se eu quero ter sucesso, eu ajudo pessoas a ter mais sucesso. Eu vou ficando por aqui. E o nosso próximo vídeo, com certeza absoluta, será em breve. Inscreva-se no meu canal. Compartilhe com seus amigos. E pense nisso. Meta não é um peso. Meta é um desafio que convida você a superar os seus próprios limites. Mas, não adianta hoje, se você está no primeiro dia do mês, pensando... Ah, eu vou atingir a minha meta dia 30. Não é fácil. Não. O dia primeiro do mês é o dia de você organizar a sua mente, colocar as suas metas no papel e trabalhar passo a passo. Fazer esse diferencial que, consequentemente, leva você ao topo. Lembra-se, um passo de cada vez, um dia de cada vez e comemorar as pequenas e grandes conquistas. Isso faz de você um campeão, uma campeã de venda. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.